Atenção! Dali e Canato, descem a primeira parte da grande curva, Los Manos 3, 4 e 5, para o stand-up, correndo em segundo, lá por fora, Efectista terceiro, Kodiak briga com Mari Casmun, depois Oxenton, Pivete de Birigui, a seguir aparecem Dali e Canato, cruzaram os 700 metros, sinais, e Los Manos tem dois e três, Stand-up, segundo, Efectista terceiro, Kodiak em quarto, Mari Casmun em quinto, Pivete de Birigui em sexto, em sétimo, Oxenton, depois aparece o Canato, último, Dali, e entraram pela reta, Los Manos 2 e 3, Stand-up pelo lado de fora, tentando se acercar, enquanto isso, Mari Casmun pelo lado de fora, vai no terceiro lugar, Kodiak vai em quarto, Los Manos na ponta, Stand-up segundo, Mari Casmun corre terceiro, Kodiak em quarto, Efectista aberto em quinto, Oxenton, em sexto, Stand-up Mari Casmun, Mari Casmun carrega pelo lado de fora, já vai brigar com o Stand-up, avanço sobre Los Manos, Los Manos na ponta, mantém meio corpo, Mari Casmun carregando pelo lado de fora, Mari Casmun vai dominando a carreira, foi para a ponta, tirou cabeça, Stand-up, tomou a segunda, cruzam a faixa final, em terceiro chega...